Olá a todos, sejam de novo bem-vindos a mais um Passo à Bola. Hoje estamos aqui outra vez por Zoom, mas ainda assim a conversar com vocês sobre desporto como é hábito a todos os inícios de todas as semanas. Esta semana temos connosco um convidado especial, José Souza, é ciclista, é um jovem atleta ciclista, vai estar hoje connosco para falarmos de desporto, para falarmos da sua ainda jovem carreira, para falarmos de todas as conquistas que tem conseguido até agora. Olá José, obrigada por estar connosco. Olá, boa tarde, obrigado a eu. Olá José. E obrigada mais uma vez, Fernando, também, se é bem-vindo. Vamos começar nós aqui a falar inevitavelmente de um Sporting que continua à frente e agora com uma vantagem ainda mais marcada. Sim, uma boa tarde a todos, incluindo o José, que é o nosso convidado hoje, para dizer, na senda daquilo que eu disse a semana passada, para mim não é admiração nenhuma o Sporting estar à frente neste momento. É a equipa que tem o melhor treinador da atualidade, até ao momento, não é? Porque é preciso dizer também que o campeonato não é como começa, é como acaba, mas no momento o Ruben Amorim está à frente. É um treinador que me agrada, é imenso, também é também é do meu clube, mas não é só por causa disso. Tenho pena de não ter ido para o meu clube e, portanto, o Sporting está a fazer com pouco, muito, como se costuma dizer, como fez o Sérgio Conceição no primeiro ano no Futebol do Porto, que praticamente não fizeram aquisições e ganhou o campeonato com todo o mérito. Contrariamente a outros que só sabem gastar rios de dinheiro e nada fazem. E, portanto, o Sporting está a jogar bem, tem uma boa ideia de jogo, está consistente e não é por acaso que se vai a Guimarães, que é um palco difícil, com um treinador novo, que também é um bom treinador, que veio do Santa Clara, fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, e é uma vitória difícil, mas o Sporting conseguiu com grande mérito, passar o jogo com relativa facilidade. Está o Obenha Mourinho, parabéns, conseguiu conciliar ali os erros defensivos com uma tática de três centrais, mas que defende com cinco, e, portanto, e ali aproveita os erros dos centrais, que são fracos, são lentos, com mais dois para os ajudar nas tarefas defensivas. O Sporting tem uma boa ideia de jogo e fez um bom jogo e merece estar na frente de momento. E estás à espera do Sporting igualmente forte, então, agora nos Jogos da Taça de Portugal e na próxima jornada, é isso? A Taça de Portugal, vamos lá ver, nós com esta coisa do Covid, que tem afetado tudo e todos, né, nos adeptos, os jogadores, os treinadores, etc., temos que reparar o seguinte, os jogos para a Taça vão ser jogos um pouco diferentes, porque os treinadores andam a dizer que os jogadores estão cansados, até um pouco mentalmente, por causa do confinamento, e agora mais grave ainda, com outras medidas. Confinámos ainda mais agora. E eles vão fazer uma grande rotatividade a nível dos jogadores, não é? Portanto, não poderemos esperar as mesmas equipas para a Taça de Portugal. Até porque os clubes que vão jogar com o Porto, enfim, e o Sporting, e os outros são clubes mais baixos, escalões mais baixos. Naturalmente, eles vão fazer grandes revoluções aí. E, claro, podem às vezes pôr-se a jeito, não é? Como se costuma dizer. Mas, de uma maneira geral, não terão grande dificuldade, porque os clubes são bastante acessíveis, não é? Pronto. Relativamente ao campeonato, tivemos uma vitória do Porto sofrida relativamente com o Portimonense. O Portimonense jogou muito bem, surpreendeu-me pela positiva. Tem bons jogadores, tecnicamente tem alguns, até que se calhar, que tinham lugar no Porto. De lá um ponta de lança da grande categoria. Comprado no Orsos Estritais, coisa que o meu clube não compra, porque não dá para depois fazer as comissões, é baixo, é um valor baixo, e não dá para dividir por vários. E o Porto ganhou bem naquela vertente da raça e alguns acertos do Sérgio Conceição, que se deixou lá daquela teoria dos três centrais, porque não se adaptavam à equipa. Daquela teoria de que falámos aqui a semana passada, é isso, Fernando? Não é burro, não é burro, não tem palas, era sempre mais molado e não é o que era posse e manda. Mandem algumas coisas, mas não mandem tudo. E, portanto, alterou, e alterou para bem, e, portanto, o campeonato continua, o Porto, a ser um candidato conforme era antes de começar o campeonato. Já o bem-vindo, Fernando, perdeu. Tivemos depois outras surpresas aqui, foi o caso do Boa Vista, o Boa Vista também perdeu. O Boa Vista perdeu naturalmente em Faro, porque já jogou com dois pernetas, contra o Benfica infelizmente não jogaram, esses três jogaram, o um jogou, que é o guarda-redes, que é fraco. E o defesa central, o Rami, não jogou tão bem por lesão, e depois jogou o Javi Garcia, que jogou agora neste jogo, e foi uma desilusão total o Boa Vista, incluindo o guarda-redes, foram os jogadores mais fracos que o Boa Vista lá tem. Também o problema do Boa Vista foi que teve, alterou a equipa por causa do Covid, 19, e portanto isso também teve, se calhar, alguma influência a nível do jogo. Relativamente ao Benfica, para ser muito rápido, eu desta vez vou arrasar o Jorge Jesus, até por uma questão de ver quem é que me vai acompanhar, ou quem é que me vai pôr o like esta semana, para testar os benficistas, se eles estão no bom caminho. Para perceber se temos aqui time Jorge Jesus ou time não Jorge Jesus. Exatamente, se concordam comigo ou não, portanto vou-lhes fazer um teste, que eu tenho muitos amigos no Facebook, e vou-lhes fazer um teste a ver quem é que está comigo, ou com as minhas ideias e opiniões que já... Então comentem aqui em baixo, por favor, se concordam ou não com aquilo que o Fernando vai dizer. Exatamente. E alguma pergunta que queiram fazer, eu cá estou para responder. Sim, eu e o Fernando cá estaremos durante a semana, já sabem, sempre para responder aos vossos comentários. Exatamente. Sim, Fernando, força. E temos mais um agora, o José Sousa, não é que pode passar também aos amigos dele e tudo que a gente... Sim, claro, com certeza. Portanto, a análise que eu faço é o seguinte, uma análise detalhada ao treinador e jogador do Benfica. Para quem me tem acompanhado nestes programas, já sabem o que penso de Jorge Jesus, por isso estou à vontade para falar, porque o difícil é dizer algo antes de acontecer e não depois das desgraças. Como dizem na concluência televisiva e não só. Acho que Jorge Jesus está a fazer de propósito. Não para perderem, como é evidente, ninguém faz por isso, mas para aprovar à estrutura 10 anos à frente, Rui Costa e Presidente, incluídos, que não lhe deram os jogadores que lhe prometeram. Exemplos. Cavani, Bruno Henrique, Gerson, Di Paula, Lucas Veríssimo, Rubens Semedo e mais em alguns quantos. aprovados por ele estão no Benfica, Everton, Cebolinha, Horta Amendi, Bertogan, Daerling, Luca, Balcemito, Gilberto e Tordido. De quem não gosta, Jorge Jesus, bem, de quase todos os que lá estão e em tom da formação, nenhum lhe serve. Não é por acaso que a equipa B, neste momento, se acabasse o campeonato por motivos do Covid-19, descia de divisão. Coisa que é do outro mundo. E porquê? Porque alguém terá dito, nomeadamente, Senhor Jorge Jesus, esta célebre frase. Terão que nascer 10 vezes para terem direito a jogar na equipa A. Já todos os benficistas estarão lembrados deste assunto. Pedrinho. Como esse, existe, disse Jorge Jesus na altura em que ainda era treinador do Flamengo, e se ingeriu na política do Benfica, da Casições, que Pedrinho, como esse, existiu no Brasil 5 melhores. Pois eu também vou referenciar um Gilberto, o lateral direito, no Brasil existem mais de 10 mil caros Jorge Jesus. Resumindo, os jogadores do Benfica não são tão maus como parecem. O problema é de quem os comanda e escolhe o sistema de jogo. Se calhar não é o melhor para estes jogadores. Cito Vítor Oliveira, que diz o seguinte. Eu tenho um sistema de jogo preferencial, mas se não tiver jogadores para esse sistema, adapto um para eles, porque eles é que jogam. Aqui, com o Jorge Jesus, ele é que manda, e aí daquele que levante, o bico. Não calça mais, palavra dele. Por isso, esta onda de maus resultados, Boa Vista, 3 golos sofridos, Ranger, 3 golos sofridos, Braga, 3 golos sofridos, com uma mudança das duplas, de laterais, centrais, centrocampistas, etc. A entrarem e a saírem aos pares, é que acontece isto que está a acontecer no Benfica. Portanto, o que é que acontece? E, para acabar, como o campeonato ainda vai no adro, vou dizer o seguinte. Vamos arrasar, vamos jogar o triplo, será nos golos sofridos, vamos ganhar o campeonato com uma perna às costas. Volta em Rui Vitória e Bruno Lages, que afinal o rei vai no U. Só uma referência, para os benficaistas também. Neste momento, no Brasil, o Flamengo, sem o mestre da tática, já leva cinco derrotas. E, no entanto, está a um ponto da frente do campeonato. Portanto, aqui no Borgo, ninguém ganha campeonatos com cinco derrotas ultimamente. Mas esta, agora tirem as vossas devidas ilações ou conclusões. Portanto, depois, mais para a frente, irei analisar jogador a jogador, coisa que o Sr. Jorge Jesus, mestre da tática, formado, bacharelo, não sei em quê, nunca disse sobre os jogadores, mas eu vou aqui dizer. E fica essa tua nota, Fernando. Ia-te pedir que, de forma muito rápida, encerrasses aqui, então, esta jornada e estes próximos jogos, para começarmos, então, a nossa conversa com o José. Exatamente. Vou só dizer aqui duas coisas em dois minutos só. A primeira é para dizer que vamos ter agora o interregno do campeonato, por motivos da Liga das Nações, e para dizer que o Porto fez um ótimo resultado na Champions League, mais uma vez, e o Sporting e o Benfica. E o Benfica foi mais uma desgraça, foi um milagre, e o Braga também teve um resultado desastroso, mas o Braga já se esperava, porque o treinador tinha dito que ia descansar alguns jogadores a pensar no Benfica. Portanto, estão os três com todas as condições para passarem à fase seguinte, e agora vamos aguardar nove jogos. É isso, Fernando. É essa a tua nota final, é isso? Pronto, então agora vamos conversar aqui um bocadinho com o José, olá mais uma vez. Obrigada por teres aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que se impõe é, como é que nasce esta paixão pelo ciclismo? Bom, eu penso que nasce como tudo, as coisas começaram a vir de forma natural, o meu pai, como é óbvio, o meu pai e o meu avô foram ciclistas, o meu avô nomeadamente no Futebol Clube do Porto, na altura que havia o ciclismo, nos anos 80, e depois o meu pai também foi ciclista muitos anos no Receiro Tavira, e no Tavira Bom Petisco, e pronto, como é óbvio, se eu das bicicletas, quer eu quisesse, quer não, tinha sempre bicicletas à minha volta, não é? Cresceste no meio das bicicletas, nasceste a saber andar de bicicleta. Sim, exatamente. Lembras-te da primeira vez que andaste de bicicleta ou não te lembras? Lembro-me de algumas vezes quando comecei a andar, não me lembro da primeira vez em concreto, mas lembro-me das primeiras vezes. Caí isto algumas vezes? Muitas vezes, muitas vezes, já não me lembro das vezes que caí. Aliás, para aprender a andar de bicicleta é preciso cair muitas vezes, não é? Exatamente, exatamente. E também é verdade que nunca se esquece? É verdade, é verdade. E também se a gente não cair é sinal que também não estamos a arriscar o suficiente, não é? Porque são coisas que no fundo acabam por ser normais. José, uma pergunta, Ana, deixa-me só em trunca. Já vi que está no teu ADN porque o teu pai, eu cheguei a vê-lo na volta a Portugal e era a apelidade do Boador, não é? Sim. Engraçado que tu também és sprinter. O que é isso de sprinter? É assim, sprinter é mais um estilo de ciclista que vai se reservando sempre durante a etapa e no final tem aquela ponta de velocidade para tentar disputar a etapa. Enquanto que, por exemplo, um contrarrelogista é para os exercícios em que vão sozinhos e saem um a um fazer um procurador, por exemplo, 15, 20, 30 quilómetros. Depois tenho também um trepador, que é um ciclista que geralmente é de uma estatura mais fininha e menos pesada e tudo e é melhor na montanha. Varia mais ou menos por aí. Por isso é que vocês têm no vosso perfil de atletas da tua equipa, onde tu estás, os completos, os sprinters, os de montanha, etc. Exatamente, exatamente. E, portanto, acho que é uma boa altura para falarmos aqui disso, contrariamente àquilo que às vezes as pessoas possam imaginar, é um desporto de equipa e é preciso saber trabalhar em equipa. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas, ou mesmo por transmissão das televisões, não é? Porque também é complicado fazer uma transmissão de 5 horas, mas muitas vezes as pessoas não veem o verdadeiro trabalho dos ciclistas que começam a ir para a frente e a dar abrigo e a trabalhar para os restantes colegas, para que eles, no final, possam ter a energia toda que foram poupando durante a etapa. Certo. E então, quando... ia-te perguntar há pouco, antes desta pergunta do Fernando, dizes que nasceste no meio das bicicletas, mas quando é que percebeste que querias mesmo fazer carreira nisto? Que não era só andar de bicicleta? Bom, eu penso que, é assim, eu depois, como é óbvio, comecei a andar de bicicleta primeiro quando era mais novo e, a partir daí, ingressei a uma escola de ciclismo, que é a Escola de Ciclismo Adrapa-Santirpenafiel. E foi desde aí que comecei a fazer a minha formação e, depois, quando, com 16, 17 anos, a fazer ali o último escalão, antes de fazer a progressão para a Sub-23, que, atualmente, Sub-23 correm junto com os profissionais e os elites. Então, foi a partir daí que, também, comecei a ter mais vontade de olhar mais para a frente, para o futuro. E, depois, uma pessoa também começa a crescer, começa a amadurecer também e começa a pensar, não só no presente, mas também no futuro e passado uns anos. E, por pensares no futuro, para quando é que achas que poderás, eventualmente, ter uma participação numa volta à França ou à Itália, que agora está em boga por causa das proezas daqueles nossos colegas? Colegas? Atletas? Sim. Bom, isso é um pouco complicado de responder, não é? Porque nós, pelo menos eu, trabalho sempre, ao meu máximo, todos os anos e tenho tentado sempre evoluir. E, quem sabe, de um ano para o outro, uma pessoa não sabe quanto é que vou evoluir para o ano, nem no ano a seguir, não é? Pode ser já no próximo ano ou pode ser daqui a dois ou três anos, não é? Mas, como é óbvio, requer muito trabalho e muitos anos de experiência. E, também, quem nos ajuda a colocar no maior escalão do ciclismo mundial? Pois, aí no ciclismo não existem os empresários como no futebol, não é? Se houvesse um Jorge Mendes, ele colocava-te na VW52, que até é do teu clube, e aí tinhas mais facilidades em fazer outras etapas. Jorge Mendes não existe, mas também existem muitos empresários no ciclismo. É praticamente o mesmo como no futebol. Se calhar não existe com tanta frequência. Mas existem empresas e empresários também que, como é óbvio, ajudam os ciclistas a tratar as partes mais complicadas que nós, muitas vezes, não nos queremos chatear. Claro. E, relativamente ao ciclismo, sabes que o ciclismo esteve um bocado bem baixo, não é? Claro. Por causa das manobras e das trafoliços, pá, e dos doppings e das esqueletas com motor, etc., pá, e puseram o ciclismo a um nível muito baixo, não é? Quando o ciclismo era uma coisa que toda a gente, um desporto, que toda a gente adorava, não é? Porque era um desporto não pago, toda a gente pode assistir, e toda a gente gosta do ciclismo de uma maneira geral, aqui em Portugal, são quase 10 milhões de, não digo aficionados, mas que gostam de ver o ciclismo na estrada. Claro, claro. Para ver como é que é. Achas que isso que está a melhor, a credibilidade, o que é necessário fazer para melhorar? Bom, eu penso que ao longo dos anos tem melhorado sempre, não tenho visto, como é óbvio, não tem saído, às vezes, muitas vezes o problema é também da comunicação social, e muita gente que está por trás da comunicação social, que está sempre à procura de algo para fazer notícia. E, infelizmente, as coisas são assim, eles noticiam qualquer coisa mínima que exista, e depois vamos a ver e aquilo nem sequer houve problema qualquer. Certo. E porque eu penso que o ciclismo tem estado limpo, tem sido um desporto limpo, tem sido um desporto que as pessoas também pensam que vão começar a dar mais valor, as empresas também vão começar a investir cada vez mais, e penso que o ciclismo está num bom caminho. E agora, claro. Sim, Fernando, se quiseres. Posso, posso. Mas achas quando dizes que a comunicação social peguem algumas dessas notícias, mas também não será importante falar-se, claro que não só isso, mas não achas, não sentes falta que se fale mais de ciclismo em Portugal? Já foi um desporto tão querido dos portugueses. Achas que também não é um bocadinho por aí, não faz falta que se fale mais disso? Sim, eu penso que sim, era como eu estava a dizer, eu acho que podiam falar de ciclismo, mas não está a falar de coisas positivas, não é? De tudo, não é? É isso. E como é óbvio, eu acho que o ciclismo também vai a ultrapassar de certas fases, não é? Quando, por exemplo, neste momento temos o João Almeida e o Rubén Guerreiro, que fizeram uma grande volta à Itália, não é? E toda a gente já, ele já ultrapassou vários marcos históricos dos portugueses, por exemplo, do Joaquim Agostinho. Acredito que aqui em Portugal vivia-se bastante o ciclismo na altura do Joaquim Agostinho, porque ele próprio levava o nome do Portugal lá fora. E eu penso que é uma lefada de ar fresco também o João Almeida e o Rubén Guerreiro. E não só, porque eu até fiz praticamente toda a minha formação a correr contra o João Almeida. E muitas vezes as pessoas, mesmo via notícias a dizer, nasceu um novo campeão. Ele não nasceu este ano, ele já nasceu há muitos anos e o fruto do trabalho que ele tem vindo a realizar não começou só este ano, não é? E quem fala do João Almeida e do Rubén Guerreiro fala de muita mais gente, como o Rui Costa, que foi campeão do mundo em 2013. Como quem fala de Nelson Oliveira, como quem fala dos gêmeos, o Ibi e o Rui Oliveira, que já foram campeões europeus e mundiais de pista. E penso que há muita coisa boa que se possa aproveitar. Tenha que ser aproveitada da forma mais correta. Podes, Fernando, ias perguntar alguma coisa? O positivo de todos os desportos, que é o fundamental. E é também o que nós tentamos fazer aqui, é trazer um bocadinho de cada desporto e não só de futebol. Só que infelizmente andam pendurados em todos os desportos aquelas pessoas incompetentes, os maus, os vilões, etc. E arrastam um bocado isto para baixo, a nível geral, não é? A nível geral. É preciso correr com esse tipo de gente e ficarmos rodeados de gente. Eu diria mais que tu, Fernando. Diria que não é só no desporto, é um problema muito transversal. Ou só no desporto. Porque as pessoas do desporto, de uma maneira geral, também estão noutros cargos. Estão no resto, nos outros campos da vida, não é? Pois. José, voltando aqui a nós, és ainda muito jovem e também gostávamos que deixasses aqui uma mensagem a outros jovens atletas. Como é que durante estes anos todos foi conciliar a escola com os treinos? Como é que isso se consegue? O que é que achas que deve ser o foco? Fala-nos um bocadinho desse percurso. Bom, eu acho que eles, enquanto estiverem no secundário e até ao 12º ano, penso que devem priorizar sempre tanto a escola como o ciclismo. E devem, enquanto são jovens, penso que devem desfrutar ao máximo, não encarar como um trabalho com 16 ou 17 anos, não é? É claro que se queremos fazer disto a nossa vida, é claro que com essa idade temos que começar a trabalhar, não é? Mas penso que devem sempre ter tempo para tudo. Pelo menos eu lembro-me, não é? Quando tinha 16 ou 17 anos, eu tinha aulas de manhã, quando andava no 11º, e de tarde, muitas vezes ia treinar, ia passear com um colega meu que tinha o mesmo horário que eu, e nós encarávamos muito o ciclismo dessa maneira. Ainda agora, ele fez um ano comigo no Miranda Mortágua em 2018, o Tiago Leal, e temos vindo sempre para treinar, bastante tempo, e ele, neste momento, está a tirar um curso de esporte em Vila Real e vai conciliando a faculdade. É um pouco mais complicado do que conciliar o secundário, mas isso já é uma decisão que é um quadro subjetivo. É preciso muito foco, não é? É muita determinação, no fundo é isso. Exatamente. Tem que querer muito. E ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes acha-se que por praticar um ciclista, ser ciclista profissional, ainda conseguir conciliar a faculdade, é muito complicado. Muito por um lado, que também não há tantas ajudas, como se pensa que existe, não é por causa de ser um atleta de alta competição. Certo. Porque, por exemplo, para ser um atleta de alta competição, já é preciso ter uns certos resultados internacionais, não é? E fica complicado conciliar. Daí a minha escolha de passar só para tentar seguir disto a minha vida e deixar um pouco a faculdade em segundo plano. Não quero dizer que nunca mais volte à faculdade, mas para já está em segundo plano. E está a correr bem essa tua carreira? Quais são os teus próximos objetivos, de curto e de longo prazo? É assim, de curto prazo é tentar não me preocupar muito com a situação que se está a passar neste momento, não é? Porque foi um ano complicado este ano. Porque houve ali uma fase que ou não tínhamos corridas, ou a faltar três ou quatro dias eles cancelavam ou adiavam, não é? E a gente não consegue estar no nosso pico de forma durante três, quatro meses, não é? Pois. E andávamos ali um pouco a treinar sem um objetivo concreto, não é? Certo. E penso que passa muito por aí, por tentar andar mais tranquilo, tentar fazer o meu trabalho, cada vez evoluir mais e para o próximo ano tentar evoluir mais e fazer cada vez melhor nas competições que costumamos estar presentes. No próximo ano que esperemos que seja menos atípico e mais normal. Fernando, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Queria só, queria só, pronto, mas o José disse isso, eu queria perguntar quais as implicações neste momento que está a ter com a Covid, não é? Sim. Os confinamentos, para estes e estas coisas todas que têm grande influência nos treinos, nas provas, etc, não é? E nas próprias equipas, não é? Porque não havendo provas, não há dinheiro para pagar aos ciclistas, essas coisas todas, portanto, estas explicações todas. E queria dizer também ao José Souza que eu admiro todas as modalidades em que as pessoas partem com as mesmas armas para as provas. É o caso do atletismo, é o caso do ciclismo, o futebol é a mesma coisa porque a bola, toda a gente tem uma bola e joga com a bola, tem ao menos ou mais habilidade e não dou tanto valor a corridas de automóveis de Fórmula 1, porque as provas de automóveis de Fórmula 1, os carros não são todos iguais, os carros são diferentes e um indivíduo que conduza menos com um bom carro pode tirar vantagem disso. Portanto, nas outras modalidades, que é o caso da Tua, do ciclismo, é à custa da performance de cada um, não é? Da sua categoria e do seu trabalho, essencialmente, não é? E do gosto que tem por aquilo que faz. Exatamente. Isso é a parte fundamental de qualquer pessoa, não é? Que pratica desporto atualmente. E como estamos a ficar aqui em cima da meia hora, eu ia fazer uma sugestão, Fernando, não sei se concordas, acho que hoje, José, nós costumamos no final de todos os programas fazermos uma aposta dos próximos jogos, da próxima semana, e propunho a dividirmos entre os três estas próximas apostas da próxima semana, portanto o Fernando aposta um jogo, eu aposto outro, José aposta os outros, o que é que parece? Pode ser? Para mim pode ser, mas é assim, eu não sei os jogos que vão haver para a semana... O Fernando vai dizer-nos, nós só temos que dizer quem ganha, quem perde ou quem empata. Sim, eu tenho aqui. Ok. Esta semana vamos ter, excepcionalmente, um concurso extra, não é? Que podemos jogar nesse, porque não vamos ter o normal que a gente tem feito, que é da Liga NOS, não é? E da 2ª Divisão e alguns campeonatos, inglês, espanhol, etc. Portanto, vamos fazer este que está aqui. E eu começo já pelo José Sousa, o primeiro. Sérbia, Escócia. Penso que Sérbia, minha aposta. Ana, Geórgia, Macedónia, do Norte. Bem, Geórgia, não sei. Tem um nome mais engraçado. Podes escolher só os fáceis para mim, por favor? Um, um, não, não, democraticamente tem que ser... Está bem, pronto, somos um programa democrático. Alternadamente. Irlanda do Norte e Eslováquia. Eu aposto aqui na Irlanda do Norte, um também. Depois, Hungria e Islândia. José. José. Talvez Islândia. Dois. Bélgica, Suíça, Ana. Bélgica. Bélgica, um. E Portugal, Ucrânia. Também aposto no um. É do Rui Jorge, é um treinador que ele gosta. Alemanha, República Checa. José. Alemanha. Um. Dinamarca, Suécia. Ana. Suécia, dois. Dois. E Turquia, Croácia. Vou apostar na vitória da Turquia também. Um. Depois temos Noruega e Israel. José. Noruega. Agora Noruega, um. România, Bielorússia. România, um. România? Sim, um. Moldávia, Rússia. Aposto-me no dois. Não, é para mim. Aí era para mim. Mas estão de acordo, já percebemos. Estão de acordo. Depois, para ti é Inglaterra e Irlanda. Inglaterra. Um. E finalizamos com o Super 14. Paiana, Holanda e Espanha. Holanda. Holanda? Sim. Ok. Pronto. Estão feitas as apostas. Vocês costumam fazer as apostas no futebol, não é? Sim, costumamos, exatamente. No ciclismo ainda não há? Tem de começar a ver para o próximo ano, quando houver corridas, fazem as apostas no ciclismo. No ciclismo também. E chamámos-te cá, outra vez, para apostar também connosco e para voltarmos a conversar. Nessa altura, quando puder haver provas, outra vez. E obrigada. E se houver um acerto aqui, também recebes o teu quinhão. Estás descansando. Obrigado. Com certeza. Se acertarmos em tudo, assim esperamos. E para a semana vemos, como de costume, em que é que acertamos e em que é que erramos. Obrigada mais uma vez, José, por estares aqui connosco. Vocês desse lado já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, encontramos-nos aqui, como de costume, todas as segundas-feiras, para passarmos novamente a bola. Obrigada. Obrigado, José Sousa, e um abraço para ti. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.